Vídeo de hoje, vou contar como é que foi aquela treta lá de 1989 entre o Axl Rose e o Vince Neil do Montelay Crew que os dois combinaram aí uma luta de boxe, luta essa que nunca aconteceu eu vou contar pra vocês como é que foi essa história aí hoje Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online se você não é inscrito, cara, vai lá, não perde tempo não, já se inscreve aí vou pedir pra você deixar aquele like maroto e no vídeo de hoje eu vou comentar aquela treta do Axl Rose com o Vince Neil do Montelay Crew que aconteceu em 1989 por causa do Easy Stradling e da esposa do Vince Neil, a Charise bom galera, essa história toda começou porque o Vince Neil resolveu tirar 10 dias de folga e aí ele foi viajar com os amigos dele, foi fazer um retiro e quando ele retornou, ele ligou pra esposa dele e ela falou que ela estava no Cat House que é um barzinho lá em Los Angeles e que o Easy, Easy Stradling, guitarrista do Guns N' Roses na época o Easy foi pra cima dela, já estava meio doidão tentou dar uma cantada na Charise e a Charise falou que era esposa do Vince Neil, que não queria nada com o Easy tentando botar o Easy de lado e o Easy foi lá, cara, e puxou o top da Charise Charise foi lá e mandou um pranchadão na cara do Easy o Easy não deixou por menos, mandou um golpe de karatê na Charise eu não estou inventando isso não, cara, isso está lá no The Dirt, página 232 o Easy deu um golpe de karatê segundo as palavras do Vince Neil deu um golpe de karatê na barriga da Charise Charise caiu no chão, começou a chorar e aí ela contou a história toda pro Vince Neil e aí o Vince Neil ficou pistola, obviamente e falou que quando encontrasse com o Easy que ele ia resolver isso aí bom, algumas semanas depois teria o MTV Video Music Awards e aí o Vince Neil foi pra lá e ficou de boas lá no camarim só esperando, ele sabia que o Easy iria se apresentar o Easy e o Axl Rose iriam fazer uma participação na apresentação do Tom Petty e aí eles fizeram essa participação e quando eles estavam saindo do palco o Easy vinha na frente o Vince Neil já estava lá esperando e o Vince Neil confrontou o Easy vem cá, que negócio é esse aí que você bateu na minha esposa? e o Easy respondeu e aí? aí o Vince Neil que já estava pistola não perdeu tempo, foi lá mandou um box nos cornos do Easy mandou-lhe um cruzado de direita e o Easy foi direto pro chão bom, aí já começou aquela confusão já começou o empurra, empurra até então o Axl Rose não tinha saído do palco ele não presenciou a cena o Easy ficou lá caído no chão o Vince Neil já estava se retirando do local e aí o Vince Neil conta que escutou o Axl Rose esbravejando que ia acabar com ele que ia fazer, que ia acontecer e aí o Vince Neil falou que se virou falou, então vem vamos lá, vamos resolver e aí o Axl Rose meteu o galho dentro falou, ó, não mexe mais com a minha banda não que não sei o que ficou lá xingando o Vince Neil mas recuou a partir daí o Vince Neil falou que foi embora e a partir daí o Vince Neil falou que o Axl Rose começou uma campanha contra ele falando mal do Vince Neil que o Vince Neil isso que o Vince Neil era um covarde que o Vince Neil aquilo e aí falando que ele acabava com o Vince Neil e começou a marcar um monte de lugares lá falou que se o Vince Neil fosse não sei aonde queria quebrar o Vince Neil e o Vince Neil falou que foi em todos esses lugares e que o Axl Rose nunca aparecia até que o Vince Neil foi lá e lançou um desafio e aí o Vince Neil foi lá e lançou um desafio pro Axl Rose falou que se ele quisesse lutar que eles lutariam fariam uma luta de boxe e com plateia, com tudo e o Axl Rose nunca respondeu a esse desafio e aí o pessoal começou a começou a conjecturar quem é que ganharia esse esse duelo aí entre os dois muita gente apostando no Axl Rose muita gente apostando no Vince Neil o Nick Six, ele fala que naquele tempo se essa luta acontecesse que com certeza o Vince Neil ganharia essa luta a verdade é a seguinte a luta nunca aconteceu o Axl Rose nunca aceitou esse desafio aí mas o Vince Neil ele bota no no The Dirt que depois disso ele nunca mais viu o Axl Rose mas que a oferta dele permanece de pé em 2001 quando o The Dirt ele foi publicado pela primeira vez o Vince Neil ele fala que até então que a oferta dele estava de pé e que ele continua amigo do Slash continua amigo do Duff mas com o Axl Rose que ele nunca mais viu e o negócio acabou desviando né o negócio começou com o Easy e acabou desviando pro Axl Rose mas aí o Vince Neil ele é categórico em falar e a amizade dele com o Duff e com o Slash continua lembrando também cara que o Guns N' Roses abriu a turnê do Montley Crue a turnê Girls Girls o Guns N' Roses foi a banda de abertura o Vince Neil ele fala inclusive que ele deu umas dicas pro Axl Rose e tal e que ele não entendeu essa atitude aí dos caras do Guns N' Roses você vê como esse mundo do rock and roll por causa de mulher é uma promiscuidade danada né mas é isso aí bom galera o vídeo de hoje é isso aí espero que vocês tenham curtido comentem aí se vocês curtiram o vídeo que aí eu faço mais vídeos aí dessas tretas aí de bandas que muita gente pede aí pra fazer vídeos sobre isso aí então se você gostou cara comente aí dê mais sugestões aí de vídeos beleza? vou pedir pra vocês compartilharem também os vídeos do Rods Online cara pra ver se a gente faz o canal crescer beleza? bom galera um abraço a todos até o próximo valeu fui cıo check ve ve a o ve ve ve